Senador americano vai pra cima do Lula, a situação tá pesada, não é qualquer senador, ele é o Ted Cruz, um senador republicano, que era candidato à presidência dos Estados Unidos, ele está com um problema muito grande pressionando o Biden, porque o Lula deixou com que os dois navios de guerra iranianos fizessem ali e fossem para o Brasil, perigosíssimo, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, essa vai ser a parte mais importante, a parte final do vídeo, vou mostrar pra você o que tá sendo falado aqui nos Estados Unidos contra o Brasil por causa disso, também vamos falar da situação do Faz UL, o Lula passando mó vergonha, a mídia fazendo um montão de idiotice, cada dia o Lula tá fazendo umas cagadas, o governo Lula é o governo caranguejo, vai andando pra trás, então é importante que a gente mostra essa situação do Faz UL, e também nós temos a CPI, Fábio, o que aconteceu com essa CPMI? Passou, não passou? O que aconteceu? Ela entra automaticamente, não entra? O que aconteceu? Vou falar pra você o que o Pacheco falou, então vai chegando aí, dando seu joinha se você não deu ainda, compartilha com seus amigos, esse é o nosso primeiro vídeo do dia, e já chega de manhã cheio de manhã cheio de bombas pra passar pra você, então muito obrigado por ser inscrito no canal, obrigado por compartilhar, obrigado porque aqui aprendemos juntos, né? Vamos começar aqui com essa parada aqui do famoso Faz UL, né? Vamos lá, Faz UL, olha isso aqui pessoal, Petrobras desvaloriza 14,9, quase 15 bilhões em um dia, Faz UL, por que que ela desvalorizou tanto? Por causa disso, governo Lula cobrará 47 centavos de imposto sobre o litro da gasolina, então agora você que votou pro Lula, você vai pagar 50 centavos a mais na gasolina, faz UL, bota gasolina e pensa no Lula, o governo Bolsonaro estava com a gasolina 4,85 e vocês o atacavam, dizendo que estava destruindo o Brasil, destruindo os pobres, agora você está com mais de 6, chegando a 7, e vocês estão felizes da vida pagando 50 centavos agora mais do que antes, inacreditável, aqui repete, governo aumenta 47 centavos no preço da gasolina, inacreditável, o desgoverno Lula botando 47 centavos na gasolina achando que isso não afeta o pobre, antes diziam que afetava o pobre, agora não afeta mais, porque antes era Bolsonaro, agora é Lula, a gente tem que rir, mas o problema maior ainda dessa mídia mentirosa é isso aqui, eu quero mostrar pra você, olha essa situação aqui, já viu que a mídia tem o ódio do bem, a mídia tem a mentira do bem, agora a mídia tem o racismo do bem, olha isso aqui pessoal, veja se isso aqui não é problemático o que a grande mídia fez aqui, preste atenção no que está sendo feito e falado aqui nesse vídeo. Não, 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 eu sou o atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático. Ah, esse, tá pensando o quê? E eu tava achando que eram os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas e tal, jogador de polo aquático, olha que fera, manda os parabéns pra ele e agradece já logo de cara. Agora eu entendi, era uma piada interna. E agradece logo de cara. Você vê o racismo do bem, ele olhou pra cara do cara, ele pensou automaticamente que o cara era um catador de bolinhas, quer dizer, não poderia ser um atleta, não poderia ser alguém, porque ali só tem pessoas de um outro nível, né? Branquinhos, clarinhos, quer dizer, essa é a mídia nojenta que nós temos. Nos ataca todo dia e eles sim são os verdadeiros racistas, mas você não pode falar. Eles dizem que eles lutam contra essa ignorância, essa idiotice que nós vemos hoje no racismo, dessas pessoas racistas, né? Então você vê na grande mídia essa idiotice, essa coisa ridícula, mas ninguém fala nada. Voltamos aqui, então faz o L, faz o L, continua fazendo o L pra ver se alguma coisa muda, né? Continua fazendo o L. E vamos chegar aqui, mais uma vez nesse ponto aqui, a gasolina caríssima, vamos falar da CPI, né? A CPMI. O que aconteceu? Como eu falava pra vocês, nós estamos sendo uma oposição muito forte. Ainda que muitas pessoas não queiram acreditar, ainda que muitas pessoas ainda são pessimistas, elas têm que entender fatos. Só que uma realidade hoje, nós, enquanto o Congresso estava de férias, nós lutamos, compartilhamos os vídeos, fizemos vários vídeos e conseguimos 189 assinaturas dos deputados e conseguimos 33 assinaturas no Senado. Então nós somos, sim, uma forte oposição. O governo Bolsonaro, que sofreu uma oposição muito forte, ele não perdeu uma CPI no começo, nos dois primeiros meses de governo. Não aconteceu isso. Então, se você acha que Bolsonaro teve muita oposição, então a oposição do Lula é muito maior, porque no segundo mês já temos uma CPI. E agora o que o Pacheco diz? Ler pedido de CPI é obrigação, se requisitos estiverem preenchidos, diz Pacheco à CNN. Nós estávamos com aquele debate que, Fábio, é automático ou não é automático? É automático ou não é automático? Sim, é automático. Basicamente, o Pacheco está dizendo o que os deputados falavam, que era automático. Ou seja, se todos os requisitos são preenchidos, tiver tudo direitinho, todas as assinaturas, tudo bonitinho, então não há o que o Pacheco possa fazer, se não abrir a CPI. Então a CPI está vindo. Esquece esse negócio de que Lula vai bloquear, que Lula vai tirar isso, vai tirar aquilo. Esquece. Ah, mas Fábio, esquece. A CPI vai entrar e o bicho vai pegar. Tem deputados dizendo que o Lula será impeachmado. Fábio, fala para mim na sua opinião. Eu fiz uma live ontem à noite, não sei se você assistiu, e nós falávamos um pouco sobre isso. Na minha opinião, essa CPI, esse governo Lula, a gente pode fazer uma analogia de boxe. Como é que é assim? Então, essa CPI é o primeiro round. E no primeiro round, o Lula vai levar muita porrada, mas não será nocauteado. Ou seja, ele não será impeachmado, ele não será removido da cadeira. Pode até alguns senadores e deputados abrirem o processo de impeachment, mas será difícil o Pacheco colocar isso como pauta, como para que votem. E ainda que votarem, acredito que não teríamos o número suficiente para impeachmá-lo. Mas isso não quer dizer que seja uma derrota. Isso quer dizer que é o primeiro passo de grandes porradas para que em um desses rounds ele venha a cair antes do 12, antes do término dos quatro anos. Então é isso que a gente tem que ver. Esse primeiro round não coloque suas expectativas muito altas. Eles vão tentar dar porrada no Bolsonaro e vão tentar dar porrada no Lula. Só que o Bolsonaro já falaram tudo o que deveriam falar, não vai ter nada de novo chegando. Vou inventar umas coisinhas ali e ali, mas já sabemos o que é. O Lula será tudo novidade para a grande maioria da população brasileira que não assiste o nosso canal e não faz pesquisas. Então para ele será uma novidade. E queimará o filme do Lula. Por exemplo, será encontrado por omissão, será encontrado como alguém que realmente facilitou os acontecimentos. Quer dizer, ele não tinha como proibir ou não foi ele que causou, mas ele poderia ter evitado. Então sim foi encontrado que ele poderia ter evitado tudo isso. Então pode ser que venha um deputado, um senador, que iria abrir um impeachment porque prevaricou ou mentiu. Ele está dizendo que não, nunca escutou nada, não sabia de nada, é inocente. Como sempre, né? A casa não era dele, o sítio não era dele, nada era dele. Nem a esposa, de repente, é dele. Então tudo é confuso nesse mundo do governo Lula. Então eu acho que isso vai dar merda para o Lula, mas não será um knockout, mas será muita porrada nele. E vamos ao final, que é o mais importante da nossa, nosso vídeo de hoje, né? O warning sign, o warning seria cuidado, navios de guerra iraniano são vistos indo em direção ao Brasil, cruzando o Panamá Canal, uma ameaça aos Estados Unidos. Isso aqui em inglês. Em português, Estados Unidos dizem que navios do Irã, atracados no Brasil, ameaçam norte-americanos. O que eu fiz? Eu peguei, para ajudar você a realmente ver essa matéria, o que eu fiz? Eu peguei o senador falando no site dele. Aqui, ó. Ted Cruz, tá vendo aqui, ó? Ted Cruz. Ted Cruz, como eu falei para você, ele era um candidato à presidência dos Estados Unidos, um grande aliado ao presidente Trump, e ele está batendo de frente com o Biden, dizendo que o presidente Lula, que o Biden tem que pressionar o Lula a alguma coisa. Agora entenda o porquê. Talvez você não entenda. O Washington DC, o senador dos Estados Unidos, Ted Cruz, do Texas, membro do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado, e membro do Comitê de Relações Exteriores, Relações Exteriores. Então, ele está num comitê que lida com essas questões exteriores, né? Emitiu a seguinte reclamação hoje, depois que dois navios de guerra iraniano foram autorizados pelo Brasil a tracarem porto do Rio de Janeiro. Olha isso aqui, pessoal. A tracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos. Os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para deter e responder essas ameaças. esses navios e guerras iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro, aonde aportaram, agora, corre risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestem serviços ou aceitarem pagamentos e também todas as empresas estrangeiras que se envolverem com o porto ou dessas empresas brasileiras no futuro. O presidente Biden chama o presidente Silva de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca e o próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses. Então, ou esses riscos não foram transmitidos ou os brasileiros não. Cuidado! No entanto, nossas leis antiterrorismo são projetadas para proteger os americanos e não são opcionais. A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com esforços antiterrorismo dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seu porto. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-lo a fazê-lo. Cara, isso aqui é muito forte. Muito forte isso aqui. Mas o que está acontecendo? Fábio, explica para a gente. Vamos lá, Fábio, bate um papo. Olha, esses navios, o Irã é visto como uma nação terrorista. Essa semana mesmo o Irã disse que quer matar, assassinar o presidente Donald Trump. Então, eles são terroristas. Não é como um país como o Brasil, um país como o México, Estados Unidos, Canadá. Não. É uma nação terrorista. Vocês sabem disso. e o que eles querem fazer? Causar terrorismo. Então, existem a lei anti-terrorismo, que o Brasil faz parte desses acordos, aonde eles fazem de tudo para que o terrorismo acabe. Mas, esses dois navios, particularmente, eles já sofrem sanções. Ou seja, vamos dar uma analogia. É como se esses navios tivessem marcados, tivessem um carimbo nesse navio, dizendo, esse navio é criminoso, esse navio é criminoso. por eles serem criminosos, ninguém pode fazer negócio com eles. Porque se você fizer negócio com eles, você está fazendo negócio com um criminoso e você passa a ser também punido. Da mesma maneira que eles têm sanções, você também terá sanções se você fizer algo com eles. Entendeu? Por exemplo, a Rússia, nesse momento, está sofrendo sanções. Então, qualquer empresa que queira fazer negócio com a Rússia, se for descoberta, sofrerá sanções. Por quê? Porque eles concordam. Mas, Fábio, eu não estou entendendo. O Brasil não é soberano? É. Mas o Brasil tem um acordo de uma luta anti-terrorismo. O Brasil tem um acordo. Então, quando o Brasil, ele, um exemplo, se o Brasil quebra a regra das sanções contra a Rússia, os países podem fazer sanções contra o Brasil. Então, isso aqui é perigosíssimo, porque o Lula se aproxima de terroristas que, no caso, já tem sanções contra os Estados Unidos. Estamos falando do Irã. O perigo que é eles conseguirem se infiltrar no Brasil e do Brasil conseguirem fazer o que eles sempre querem, chegar à Embaixada Americana ou vir para os Estados Unidos sem que a polícia americana possa detectá-los. Então, aí que está o grande perigo, sem contar o que tem dentro desse navio. Quem está dentro desse navio? Quem são eles? Mas nós sabemos que o Lula é amiguinho dessa gentalha. O Lula é amiguinho do Maduro. Como o senador disse, o Lula é um chavista. Ele diz claramente aqui, ó, o Lula é um chavista aliado contra os Estados Unidos. Eu fiz um vídeo essa semana, nós fizemos vários vídeos e muitas pessoas estão assistindo os nossos vídeos, e um dos vídeos eu falava sobre o Putin e algumas pessoas entraram no comentário dizendo que eles odeiam os Estados Unidos, que os Estados Unidos são os malvadões, os Estados Unidos são os maus do mundo. É que eu falo para você, infelizmente no Brasil nós temos pessoas que eram petistas e hoje votam 22 ou votaram 22, mas eles continuam sendo as mesmas pessoas. Os ensinamentos e a doutrina, a lavagem cerebral continua sendo a mesma. O petismo colocou na cabeça deles que o seu maior inimigo é os Estados Unidos. A pessoa, ela votou 22, mas ela continua com a mesma cabeça do petismo que ela sempre teve. Uma pessoa que concorda com Lula, que odeia os Estados Unidos, é uma pessoa que ainda pensa como ele. Galera, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de compartilhar, joguem todos os grupos de WhatsApp e Telegram, esse é o nosso primeiro vídeo do dia e daqui a pouco às 4 horas da tarde nós teremos o vídeo número 2. Deus abençoe vocês, tchau, tchau, vejo você na próxima. Um abraço.